A gente tem que provar, por favor, é tudo de bom esse carnaval. Olha, todo mundo curtindo, que vai ser um barato. A gente melancia, é tudo de bom. Vamos machar, tá? Pelo amor de Deus, é tudo de bom. A gente chegou de Connections, a melhor soca do Trident.